Se eu quisesse percorrer rapidamente as vossas 5 comunicações, acho que há aqui, a intervenção, é aqui o papel dos atores. Queria uma reação rápida a esta questão, o papel dos atores. Políticos, técnicos, especuladores, ministros, deputados, a distração central local. E o João falou dos atores que não estão aqui. Portanto, acho que era interessante ter um pequeno comentário sobre isso. Outra é o planeamento central de estes mercados regulamentados. Acho que também é aqui uma pergunta que repassa as intervenções. Outra é as políticas públicas e os interesses privados. E esta questão do pagamento e da expropriação versus também as iniquidades e as imunizações, é que quer dizer, da justiça. Tudo isto são questões centrais que estamos aqui a discutir. Eu entendo que o João, enquanto secretário de Estáticos, conseguiu construir um edifício de pagamento. O pagamento, por exemplo, é um documento notável, que deveria ser unido e o levado à letra. E isso foi, de certo modo, a comunidade do processo. Que é interessante, pode vir a dar frutos, mesmo que não os tenha dado imediatamente. E também vos pedia um comentário muito pronto sobre se consideram que a lei dos solos é a tal oportunidade radical e das raízes. E se vê isso mesmo, que aliás também foi iniciada no tempo do João. E queria comentar muito rápido sobre isso. Muito bem, tudo. Dei para o... Primeiro, eu acho que a crise é um contexto... Esta crise que nós estamos a viver agora, é um contexto fundamental para fazer duas coisas. Terminar qual a legislação sobre o patrimônio e rever a luz. Se calhar, uma coisa está ativa. Isto leva-me a alguns comentários sobre a questão da legislação. E dos juristas. Uma questão que merece... Mas eu vou ser raro. Mas deixa-me contar duas histórias. Agora é para... Espera aí, com um registro diferente. Eu, quando fui secretário, estava recebindo-me dos promotores. Os promotores já vinham sempre com os juristas. Eram os juristas que falavam, não eram os promotores. E o raciocínio dos juristas era sempre... Bom, se nós articularmos o artigo, não sei o quê, com o outro... E houve uma vez até um jurista que lhe disse... A senhora secretária de Estado, este é o espírito do legislador. Eu disse... Desculpe, mas fui eu que fiz essa legislação. Bom, vamos tocar aqui num aspecto. Porque eu quero defender uma tese. Que é... Mesmo que nós acabemos com a legislação sobre os lucidamentos. Mesmo que tenhamos boa fiscalização. Mesmo que tenhamos uma lei de solos a sério. Há um problema de fundo. É um problema de modelo. E convívio entre os padres de atores e as várias responsabilidades. Há algo que está completamente imperdonado. Nos promotores, nas autotias, na administração central. Que é o papel que os juristas têm no meio... E a legislação tem no meio de todo este processo. Deixem-me contar uma outra história. Por razões evidentes, não vou dizer. Quem disse? Mas um professor muito conhecido. De direito de Coimbra. Disse, numa aula, quando se estava a discutir o futuro e as áreas jurídicas com maior saída profissional. Ora, vão para o Ornamento de Ritora, porque é uma área que tem sempre muita saída. Isto mostra também, junto agora a uma terceira história, na administração há muito uma cultura, que eu tentei combater e que é difícil, que faz esta hierarquia. Os técnicos, é muito curioso, os técnicos são todos, menos os juristas. Os técnicos fazem um parecer técnico. O jurista analisa a confinidade legal, o poder político de si. Isto é uma visão completamente errada e discutida daquilo que é um processo de decisão. Porque é evidente que os juristas, como todos os outros técnicos, que são todos técnicos, devem fazer parte da decisão. E não há uma visão. Porque isto tem a ver, agora se fosse um dispositivo mais, do ponto de vista mais concreto, ou mais profundo, tem a ver com o modelo modernista, não a hora do ponto de vista urbanista, mas do ponto de vista de intervenção, que é a ideia de racionalismo técnico, depois de conformidade legal sobre a primeira, e depois de decisão política, como se fosse um transportamento. Isto não existe. Isto não existe. E, portanto, a própria forma como os juristas são implicados nestas discussões são fundamentais. Bom, nem que isto, nem que isto, para tentar responder a questão. Queria, então, tomar esta ideia. Ah, desculpa, só uma outra coisa, que é. Eu, quando fui para a Secretaria de Estado de Paulo Guilherme, tinha uma visão que descobriu ao que era perfeito de vitingema, propósito da produção legal, que, provavelmente, com intervenções mínimas, simulistas, resolveu-se um problema. Uma vez estudi para uma jurista, do meu domínio, para terminar com um parecer, que era completamente despertar, que os ICDFs têm que emitir sob cemitérios. E a jurista era muito boa e era muito rápida. E, ao fim de 15 dias, ainda não tinha trazido. E eu perguntei o que é que se passava. Ela teve que revogar a legislação até 1938. Bom, portanto, isto mostra o emaranhado que o país foi produzido. E que é um pasto fantástico para juristas especializados, alguns, que sabem que não foi revogado esse valor. E, portanto, valor, 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 porque o nome é de uma grande discussão, onde o Estado está sempre numa situação de ciclismo. Porque entre um promotor que pode pagar moeda antiga, 10 mil contos, ou 20 mil contos, por um dos seres gigantescos, e os técnicos, os juristas, na administração, com situações de regulamento para resolver, esta é uma situação completamente simples. Portanto, há aqui um problema que tem a ver com a própria atividade reguladora e o papel e a cultura da intervenção dos juristas neste contexto. Agora, queria fazer só um surto comentário para terminar, que é o seguinte. Nos últimos anos, houve um debate, muito importante, sobre a educação ambiental, cultura ambiental. Como é que as pessoas passam a ver as coisas de uma outra forma. O que eu quero dizer é que não há, por responsabilidades várias, um debate paralelo sobre o que é cultura de território. Porque aquilo que foi dito há pouco, é verdade. Para a maior parte das pessoas, que não tem conhecimentos técnicos ou jurídicos nenhum, eles não falam em direitos de propriedade e de justificabilidade, as pessoas pensam, isto é meu, eu posso fazer o que quero. Mas isto é uma questão de crença, de valor. E é muito difícil combater. E é particularmente difícil combater, quando há soluções no terreno completamente inexplicável para qualquer pessoa. Por exemplo, duas pessoas proprietárias têm um terreno exatamente igual, um é ré, no outro não é. Ou, como eu tive um caso, uma pessoa que tinha um terreno, não podia construir, era ré, no que passava uma linha de água, não passava lá linha de água nenhuma. E toda a gente sabia que não passava uma linha de água, mas era preciso fazer uma alteração ao planejador municipal, que durava anos. Portanto, as pessoas não compreendem determinado tipo de questões, e isso vai alimentar ainda mais crenças de que se o terreno é meu, logo não passa o que quer. Por que não fazer isso? Portanto, onde eu quero chegar é, vamos supor, vamos ajudar a pensar, evidentemente isto é impossível, mas vamos supor, porque a questão legal está resolvida, porque há uma fiscalização e de si, vamos supor, o que é que resta? Não, o que resta são duas coisas muito importantes. É a qualidade da administração, a qualidade técnica da administração, e a forma como a administração funciona, e as condições que se dá à administração para a comunidade. Essa é uma questão fundamental. E depois, os cidadãos. As crenças e os valores que os cidadãos têm sobre o território. E como é que nós podemos construir, o que podemos chamar, se calhar, de uma cidadania territorial, como ar, do ponto de vista do ambiente? Em que as pessoas percebem que há problemas comuns, e que, portanto, exigem soluções comuns, e não olham para um território como uma espécie de última fronteira do seu direito de igual. Eu sou proprietário, logo o terreno é meu, logo posso fazer. Porquê? Eu recordava, já agora, que não é por acaso, que é unidade europeia, que não existe uma política comunitária de ordem de território. O ordem de território não é uma competência europeia. E não é uma competência europeia, porquê? Há várias razões, mas uma delas, vimos a formal, é que a questão do território é, de facto, uma espécie de tudo na fronteira da própria soberania e da cidadania. O território é cada um dos estados mesmo. E, muito curiosamente, individualmente, as pessoas pensam da mesma forma. Este território é meu. E, portanto, tudo quanto sejam restrições externas, são vistas como uma invasão. E vamos ser, finalmente, vamos ser justos também. A administração, o Estado, chamaram-lhe aqueles relatos, até agora não encontrou e não definiu mecanismos suficientes para compensar, de facto, esse esforço, que é um esforço que alguém, igualmente, tem que pagar por todos. Vou ser um bocado exagerado. É uma violência. É uma violência. E ir contra direitos que estão consagrados globalmente é muito bem comum. É uma violência, no sentido em que se está a forçar a pessoa a tomar uma decisão, quando o outro ao lado não a tem que tomar. Por isso, não há um quadro legal que reconhece este esforço, compensando este esforço. Há qualquer coisa que faça. Portanto, eu diria que a questão legal, a questão dos procedimentos administrativos, a questão da fiscalização, sempre tudo isso fundamental. É uma discussão que não nos deve fazer esquecer a outra. E a outra tem a ver, com a qualidade da administração, com os nossos valores e as nossas crenças em planos de cidadãos, e também com o facto de haver mecanismos que digam, exatamente como na administração, que digam claramente às pessoas, e que expliquem porque é que determinados comportamentos, porque são coletivamente importantes, são reconhecidos e sendo reconhecidos, há instrumentos que favorecem a intervenção. Obrigada. Estava a pensar, como eu estava a dizer, este território é meu, e ao nível urbano as pessoas pensam que este prédio é meu. Mas o que eu fizer deste prédio tem impactos no rumor, que é depois e nos faz o público. É esta questão que eu preciso também trabalhar. Eu despeço muito rapidamente estas discussões. Eu despeço muito o que o João disse, a respeito da questão do direito do urbanismo. De facto, o nosso direito do urbanismo tem-se, às vezes, faz-me dar aquelas olas, de teologia do urbanismo, que é assim, eu tenho que ter todos os livros escritos, como se é mais santo, o orar a Jesus ou a Nossa Senhora e a sua Mãe. Mas toda essa realidade, até que o urbanismo é perfeitamente, porvado, metafísico, que nunca se debruça sobre os efeitos que está a ser sobre a realidade. A não ser sobre os efeitos do colégio, os efeitos são bastante técnicos. Eu recolho, perfeito, a posibilização do direito do urbanismo em Coimbra, e uma das aulas finais do direito do urbanismo era dedicar a estudar os métodos pelos quais se podia aprovar a urbanização e edificação nas ondas não previstas pelo PBM, sem que falhe era o ideal. Estudavam-se todas as vias, estudavam-se com perfumes e edição todas as vias. Igual que é geral de uma aula. É exercício, geral de exercícios. Então estudava-se, de facto, por aqui, desta forma, vai mais rápido, pela Rani, pela René Chá, tem ritmos, tem aquelas vantagens, pela suspensão do PBM, a suspensão do PBM é nerviosa, porque conseguia-se a suspensão do PBM botada em Assembleia Municipal, realizava-se a urbanização, e voltava-se a toda a PBM em vigor, como nada se tivesse passado.